Esta semana, a Marta Sousa Rivoir, a convite do Clube de Criatividade de Portugal, traz-nos da F-Side o trabalho de um coletivo que foi criado para acabar com o assédio no mundo da publicidade e que quer continuar a provocar a conversa. A campanha que decidimos trazer hoje é a campanha da F-Side, que é o coletivo que foi criado para acabar com o assédio no mundo da publicidade. O projeto foi criado pela Nádia Pinto, Maria Inês Leiria e Sara Soares e começou porque elas notaram que os cargos de grande importância na publicidade eram quase exclusivamente ocupados por homens e, na tentativa de combater isso, pensaram em criar uma espécie de um diretório online onde já não houvesse desculpa de não contratar mulheres capazes para certo tipo de trabalhos e cargos. Esta foi uma campanha feita sem qualquer tipo de financiamento, usando apenas o Instagram e o site para a divulgação de informação. A estética da campanha, a utilização de quadros antigos, clássicos de mulheres para falar sobre estes problemas sistémicos, fez-nos muito sentido ajudar aquelas mulheres que nunca tiveram lugar para ter voz na altura, dar-lhes voz hoje em dia e dar mais esperança a mulheres de hoje de conseguirem ter uma voz realmente e de lutarem pelos seus direitos na indústria. Apesar de a campanha F-Side ter tido pouca atenção dos mídias, a Mutim considera que foi realmente uma campanha importante e que marcou um reinício de uma luta pelos direitos laborais das mulheres e das melhorias e estamos a acompanhar o projeto exatamente por causa disso. Nós estamos aqui para dizer que a luta não acabou e pretendemos continuar. Música Música